Música Atenção Bacabal e região, últimos dias da quinzena do consumidor aqui da IP.Farm E o preço baixo continua, então você é o nosso convidado para vir aproveitar Últimos dias da quinzena do consumidor da IP.Farm Veja só que a gente tem de oferta para você aproveitar com a gente A caixa de máscara descartável com 50 unidades De R$ 49,90, agora sabe por quanto? Apenas R$ 9,99 a caixa de máscara descartável com 50 unidades A Domec, a cartela de A.S. de R$ 1,50, sabe por quanto agora? Apenas R$ 0,75 a Domec, cartela de A.S. para dor e febre Tem o Ambron Xarope, a Livia Tosse e a Espectorance de R$ 21,00 Por apenas R$ 9,99 A Vitaxon, a Vitamina C Efervescente de R$ 16,00, sabe por quanto agora na IP Apenas R$ 4,89 Tem estômago livre para a Zia e acidez de estômago de R$ 1,40 Apenas R$ 49,00 nessa quinzena do consumidor da IP.Farma E muita gente já aproveitando e clubizando com a gente Tem mais oferta aqui para você aproveitar na sua IP.Farma O Ibiplofemo Gota, para dor, febre e anso inflamatório De R$ 17,00, será agora sabe por quanto? Apenas R$ 4,79 Tem os de Pirona em Gota A Beralzina, a mão hidratada, aliviador e febre De R$ 6,00, sabendo somente R$ 1,99 Tem mais oferta Últimos dias da quinzena do consumidor da IP.Farma Para acertar o mal A caixa é convite com o meio do padô, dor e febre De R$ 15,00 caiu de preço, agora sabe por isso? R$ 4,79 Tem mais oferta para você Últimos dias da quinzena do consumidor da IP.Farma Aqui em frente ao Banco do Bradesco Na Rua Getúlio Vargas No centro de Bacabal Vem conferir as melhores ofertas da cidade Traz aí a sua receita e aquele descontarço também Espera por você aqui na IP.Farma A sua drogaria popular Bom dia Aqui na IP.Farma a gente tem uma linha de perfume Perfumes promocionais a partir de R$ 29,90 Temos de R$ 59,90 Da linha La Rive É só você vir aqui A gente tem mostradores Aí temos esse daqui De R$ 29,90 que é perfume para bolsas Esse de R$ 59,90